Salas de aulas diferenciadas, brinquedoteca, parquinho infantil, sala de cinema. Esses são alguns dos diferenciais da WizKids Pomerode, que inaugurou no sábado, dia 6 de maio, em um evento que contou com a participação de convidados, alunos e equipe. A nova franquia da Wizards chega à cidade com uma nova proposta de educação, aliar o aprendizado à diversão. Voltada a crianças de 4 a 10 anos, a WizKids é a realização de um sonho para a diretora da escola. É um sonho meu e da Tatiana, que trabalha comigo já há 10 anos, em ter uma escola só para crianças. E a gente nunca sabia como fazer isso, porque separar da Wizards das crianças, sem ter uma bandeira para isso, era um risco. Ano passado, quando a Wizards lançou a marca WizKids para nós, foi um tapa para conseguir alcançar esse sonho. As atividades realizadas no local vão desde o ensino de idioma ao contraturno escolar. Com uma equipe qualificada, a WizKids chega a Pomerode para proporcionar entretenimento e educação. E todo esse espaço é aberto para alunos da Wizards, bem como a comunidade infantil pomerodense. Além do ensino, o espaço abre suas portas para pôr em prática um novo projeto, o sábado, One for Kids. Para a criança é muita diversão, muita educação, muita coisa para fazer. A gente tem a escola de inglês, sim, que é a marca, a WizKids, mas além da WizKids a gente vai trabalhar com contraturno, sábado, Fun for Kids, que é o que? A criança passa um tempo aqui no sábado de manhã, enquanto o pai aproveita e vai ao centro e faz as compras. Isso vai ser gratuito, aberto ao público. E muitos outros projetos que ainda estão em segredo, porque não dá para abrir tudo de uma vez só. Numa atmosfera específica para crianças, a WizKids transforma experiências em aprendizado. Conheça a sede em Pomerode e traga seu filho para aprender brincando. Convido a todos a virem conhecer a WizKids, tragam seus filhos, tragam seus amigos, tragam todas as crianças para se divertir aqui conosco. Nós vamos cuidar delas com muito carinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.